olá meus amigos e minhas amigas do youtube aqui filmando aqui uma casa abandonada que acabei de encontrar aqui na estrada aqui era um curralo pelos vistos tudo destruído pelos vistos era um curralo casa completamente destruída espero que gostem,compartilhem tudo completamente destruído aqui era o curralo bem interessante um fogãozinho aqui a lenha tem que ver cá em cima deve ser bem repilante aqui uma larejazinha deve ter que surfar mas é pesado o ar aqui não estou me senti muito confiante aqui quando vejo bonecas uma boneca aqui abandonada um monte de roupa um monte de roupa dá medo um monte de roupa muito interessante aqui e aqui e aqui era o establo para os cavalos para as vacas para os cavalos era a vacaria uma um monte de roupa um monte de roupa e aí Aqui era a garagem, de certeza, será a garagem, uma pena estar abandonada, aqui disse a marca da Sanzita, tudo destruído, aqui era a cozinha, fogãozinha antiga, aqui tinha a lima serra, era grande, era grande casa, não sei porque a borda da estrada aqui, cidade ao pé, completamente destruída pessoal, uma pena, e o terreno ainda era grande, o terreno bem grande, bem grande o terreno, muito grande, lá no fundo, é as montanhas pessoal, com neve ó, é os Alpes, lá no fundo, uma pena, estar assim, tudo destruída, já era grande o terreno aqui ali está outro fogãozinho uma máquina ali abandonada muita coisa abandonada em mão ao fundo uma pena estar assim abandonada muito uma pena se inscrevam deixe o seu like comente compartilhe já sabe todos os sábados à noite sai um vídeo novo por isso até ao próximo sábado fui